Olá, estou aqui para partilhar a minha experiência de apenas 5 meses com o Action Coach. Apesar de parecer pouco tempo, as mudanças têm sido bastante visíveis e sentidas por toda a equipa. Conseguimos melhorar o funcionamento e organização dos procedimentos da equipa através da sistematização. Implementámos reuniões semanais para comunicarmos melhor, o que ajuda a estarmos mais motivados e empenhados no crescimento da empresa e na divulgação do nosso trabalho. O aumento da faturação tem sido um reflexo de tudo isto e por traçarmos objetivos bem definidos e que todos conhecem com a ajuda do método 5 Ways, uma fórmula que permite decidir e implementar as estratégias que consideramos aplicáveis ao nosso negócio e à nossa fase de crescimento. Além disso, sinto-me cada vez mais confiante como líder da minha equipa, ajudando-os também a crescer dentro da empresa e ser melhor gestora, porque estou a conhecer verdadeiramente os números do meu negócio. Tendo por isso a ajuda de alguns indicadores, o controle semanal do mapa de tesouraria e a interpretação dos dados contabilísticos. E como diz o meu coach, o Luís Charneca, para ter resultados diferentes é preciso fazer diferente e principalmente ser diferente. E essa mudança a nível pessoal tem sido para mim muito gratificante e muito valiosa. Obrigada Luís Charneca e a toda a equipa de Action Coaches. Obrigada Luís Charneca e a toda a equipa de Action Coaches.